Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Lendros e te trago pra vocês um comparativo de Derek Lunsford versão 2023 versus 2024. O cara saiu de campeão do Mr. Olympia, com todo mundo achando que ele ia ter uma dinastia longa. O herói americano, com o cabelo penteado pro lado, com o shape completo, bonito, unificou as categorias. E agora? De repente o cara cai de primeiro pra terceiro? Será que o shape dele miou tanto assim? Ou será que o Dauda e o Hardy melhoraram tanto assim? É isso que a gente vai verificar aqui no comparativo feito pelo The Super Setman no YouTube. Um comparativo muito legal que reúne as poses compulsórias feitas individualmente e também as poses no confronto, porque muda. A hora que o atleta tá no confronto, ele fica mais nervoso, ele tem que segurar a pose muito mais tempo. São várias repetições, troca de lado, vem pra cá, vem pra lá, aquele negócio, o cara fica cansado. Então ali é um comparativo muito mais interessante. O cara fez um baita trabalho aqui, inclusive na regra de três também. Aqui no meu caderninho, eu escrevi 23 e 24 pra gente saber quais poses ele ganhou ou perdeu. E eu queria saber também a sua opinião. E o outro comparativo que você já deve ter notado é do tecido da Insider que não desbota. Olha isso aqui, ó. Essa aqui é Insider velha. Você já me viu mil vezes aqui com essa Insider. E essa daqui é a nova, ó, que eu tirei do cabide agora. Tá com a etiqueta, com a logomarca nova, diferente. E vocês estão vendo aqui a diferença? Então não tem. Cara, aproveita essa semana que é o melhor momento do ano pra você comprar a Insider. Se você colocar o cupom ASTI15 aqui na Tech Church, 125 reais. É muito barato por uma roupa que vai durar muito tempo. Eu ia falar eterno aqui porque até agora ela não rebentou. Até agora ela tá aqui comigo. E eu sou um dos primeiros patrocinados da Insider. Então essa camiseta aqui é velha, bicho. Acredita, ela deve ter uns 3 ou 4 anos já. Então vai na minha que você vai se dar bem. Insider, cupom ASTI15, melhor época do ano pra você comprar. E aqui a gente tem um front double biceps. Eu vou até deixar ela aqui ainda. Deixar pra você não esquecer. É, clica no link que eu deixei na descrição. Vamos começar no front double biceps. Vamos lá. 2023 aqui do lado esquerdo, 24 do lado direito. De bater o olho aqui você já vê que o quadríceps tá com muito mais detalhe. Eu não vejo diferença na dorsal. Eu não vejo diferença no braço. Eu acho que tá mais ou menos do mesmo jeito. Nada significativo. Mas de cara você consegue enxergar um detalhamento de quadríceps maior. E essa aqui não é uma das poses fortes do Derek. É uma das fracas. Então era uma pose que ele tinha que melhorar. Que ele tinha perdido pros caras. Porque é difícil é fazer um front double biceps do lado do Harry Chopin. Que tem aqueles bração inflado dele lá com destaque. Com aquele quadríceps estralando fibra. O Dauda que parece um King Kong que ocupa quase a metade do palco. É foda cara. Você precisa ter um nível de detalhamento. Chamar atenção pra tua pose. E aqui eu acho que em 2024 houve uma melhora. E mais uma vez. Numa pose que era fraca dele. Aqui ele faz um outro comparativo. E aqui sim. Aqui a gente tem um comparativo dos confrontos. Nos confrontos o Derek aqui em 2023 entrou melhor. Do que nas poses individuais. Então você já vê um detalhe melhor. Bastante comparável a 2024. Nessas fotos aqui posso dizer até que elas estão bem equilibradas. Mas eu vou dar o benefício da dúvida. E a pose eu acho que em 2024 está melhor. Então ponto pra 2024. Expansão dorsal de frente. Para tudo e bate o olho. O que você está vendo aqui? A perna continua melhor. E o peitoral. Que diferença né meu? Olha como está muito mais cheio esse peitoral na pose. Também não é uma pose forte do Derek. Porque precisava de mais detalhe. Precisava deixar o shape mais. Amadurecer mais isso aqui. Deixar ele mais puxado um pouco. Com fibra. Que fator uau. Nossa. Não tinha. Está melhorando. Aqui teve uma sensível melhora sim cara. Dá pra dizer que o peitoral está melhor. A linha de abdômen se manteve. E a perna também está com um pouco mais de detalhe. Então eu acho que mais um ponto pra 2024. Mais uma vez. Essa aqui também é uma pose fraca do Derek Lunsford. Agora ó. Nos comparativos dos confrontos. Eu vejo a mesma coisa no peitoral. O peitoral está mais cheio. E a perna parece aqui cara. Que nessa regra de 3. A perna deu uma esvaziada. Então apesar dela ter trazido um pouco de detalhe a mais. Ela ficou menor. Então ficou complicado agora né. E aí. O que você achou? 23. Com menos peitoral. Mais volume de perna. E menos detalhe. Ou 24. Com mais peito. E mais detalhe. Eu prefiro 24. Eu acho que nesse caso aqui. O detalhe chama mais atenção. E o peitoral era um ponto que ele precisava melhorar. Então eu acho que evoluiu mais do que perdeu. Apesar de ter perdido um pouquinho de volume. A evolução foi grande. Peitoral de lado. Mas você não precisa concordar com nada que eu estou falando. Tá marombeiro refinado. Você pode escrever o que você quiser aqui nos comentários. Seguindo aquelas regras né. Que eu já não cito mais. Porque aqui só tem marombeiro refinado. Mas só para você lembrar o que era. Não pode falar do meu rabo. Da minha mãe. Do pessoal aqui de casa. Esse negócio todo. O resto. Você fica à vontade. Peitoral de lado. Não vejo grande melhora de volume. Nem de detalhe. Talvez até que em 23. Tenha um vinco maior. Entre o quadríceps e o posterior. Só que isso também pode ser efeito da luz. Então a gente vai ficar sem saber. Agora a pose está diferente. E eu gosto mais da pose de 24. Eu acho que ele conseguiu mostrar mais. O peitoral fica mais reto. Ele está mais elegante na pose. Ele ocupa um espaço mais homogêneo. Está mais equilibrada a pose. Então eu vou votar em 2024. Apesar de não estar vendo assim grandes mudanças. Nem no peitoral. Nem nada. Dá para ver mais ou menos o mesmo tanto de detalhe. Tudo que é uma coisa que ele precisa ainda evoluir. Então eu vou votar no 24. Por causa do nível de melhoria da pose. Mas eu queria realmente saber a sua opinião. Está vendo que são mudanças muito pequenas. De um ano para o outro. Acaba não tendo uma diferença muito grande. Aqui nos confrontos. Exatamente a mesma coisa. Aqui nos confrontos parece que a lateral de coxa de 23 está melhor. Sim. Até por causa do glúteo. Que ele conseguiu contrair um pouco mais. Vocês estão reparando. Só que a pose de 24 continua superior. Na minha opinião ele está um pouquinho mais lateralizado. E ele ficou mais cheio na pose. Eu gostei mais. O braço aqui está um pouquinho levantado também. Aqui está um pouco mais abaixado. Achei que ficou melhor. Mas é aquilo lá que isso você já sabe. Na minha opinião ela não vale de coisa nenhuma. E se você quiser assistir esse vídeo inteiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Junto com o link da Insider e o cupom. Aproveita essa semana. Back double biceps. Aqui um monte de gente reclamou. Que ele ficou o ano inteiro falando que. Tinha melhorado a dorsal. Que agora ele é imbatível. E não sei o que. E ele é imbatível mesmo nesse momento. Mas. Aparentemente. Ele perdeu um pouquinho de largura. De dorsal. Não é? Vocês não estão achando? E também há uma diferença de pose. Aqui ele está mais envergado. Em 23 ele está mais inclinado para trás. Tipo o Phil Heath. E em 2024 ele está um pouquinho mais em pé. Então ele parece ocupar mais espaço. De altura na pose. Só que. Parece que perdeu um pouquinho de largura. De qualquer forma. Essa é uma pose que ele não perdia. No ano passado. E não perde esse ano. Para nenhum dos caras do line do Olympia. Ele tem a melhor dorsal. E aqui nos confrontos. Aqui nos confrontos. Dá uma outra clareza. Parece que até o posterior daqui. De uma das pernas. Está um pouquinho melhor. Sim. O glúteo parece que está um pouquinho mais cravado também. E o nível de detalhe. Praticamente o mesmo. Mas aqui parece que ele tem um pouco mais de largura. Então acho que ele perdeu nessa pose. Ah, Austin. Mas você vai pôr a vitória em 2023? Se ele perdeu na pose. Mas ele ganha de todo mundo? É. Mas se você acompanha o canal. E eu sei que sim. Você já deve ter visto o Tyler Mannion. Dar julgamentos estranhos. Dizendo que o atleta não veio tão bem quanto a última versão. E apesar dele estar melhor que os outros caras. O fato dele ter involuído. Influenciou negativamente no julgamento. O que é uma tremenda idiotice. Na minha opinião. Claro. Porque se o cara está melhor. Ele está melhor no dia. Não interessa se ele estava melhor numa outra versão. Mas eles têm valorizado a evolução dos atletas. E a involução também tem penalizado. E eles têm dito isso nos reviews, cara. Então. A gente tem que considerar, né. Que os caras. Que a opinião de quem vale de verdade, né. Aqui na expansão. Parece que ele estava um pouco melhor em 2023. Então eu sigo a mesma linha de raciocínio, cara. Que em 2023. Ele estava com uma expansão um pouquinho mais larga. E o mesmo. Mais ou menos o mesmo nível de detalhe, né. O glúteo também está mais ou menos igual aqui nessas imagens. E o posterior também. A impressão que eu tenho é que o posterior está um pouquinho melhor em 2023. Mas eu vou... Vou precisar da sua. Essa aqui não vale nada. Aqui nos confrontos... Olha como é que muda. Aqui nos confrontos. Ele está melhor em 2023. Porque ele está significativamente mais largo. E ele usa aqui uma pose diferente. Veja que em 2023. Ele está com o ombro arqueado para cima. E ele faz uma linha reta em relação ao trapézio. E aqui não. Aqui ele está com o ombro um pouquinho mais abaixado. Um pouquinho mais encaixado. E isso pode ter deixado a largura das costas um pouquinho menor. Sinceramente. Isso não interessa para nada. Porque é bem melhor a pose dele do que do resto da galera. A do Harden é um pouco mais larga que a dele sim. E independente do formato que ele use. Ele não vai conseguir ganhar em largura do Harden Chopin. Mas vamos passar aqui para o tríceps de lado. Que teve também a mesma diferença do peitoral de lado. Está vendo? Que ele está angulando um pouco mais o corpo. Mostrando mais o peitoral. E eu acho que a cintura dele aqui está bem melhor. Não sei se é o ângulo. Ou se ele conseguiu puxar um pouquinho para dentro. Não que aqui em 2023 tivesse distendido. Não é isso. Mas eu acho que aqui está um encaixe um pouco mais elegante. Do lado esquerdo. E aqui dá para ver também um aumento de peitoral. Especialmente o peitoral de lá. Então a pose está melhor composta. Eu acho que a pose ficou mais interessante desse jeito. Então por enquanto está 4 a 2. Especialmente para as poses de frente. Que eu acho que melhoraram. E as duas poses de lado também. Abdominais e coxa melhorou. Não tem o que falar. Olha aqui esse abdômen. Com uns gomos para cá. Uns para lá. Uns negócios. Esse abdômen aqui. Ele está mais encaixado. E acho que essa pose aqui favorece o quadríceps mais. Do que ficar com as pernas meio dobradas. Aqui ele quis deixar o volume da coxa melhor. E aqui ele quis mostrar mais detalhe. Eu acho que a pose de 2024 é a campeã. De longe, cara. Sem dúvida. Então está 5 a 2 aqui. E aqui ele faz um comparativo dos confrontos. Onde o Derek puxa um vácuo em 2023. E em 2024 faz a pose cravando. Tyler já disse que prefere a pose cravando. Mas se você for falar em estética corporal. Olha essas linhas aqui de 2023. Fica muito mais bonito, né? Parece que ele fica muito mais... Parece não, né? Ele fica muito mais acinturado. A dorsal salta muito. Faz um triângulo bonito aqui em relação aos cotovelos. E o quadril dele. Aí chega aqui embaixo. A hora que a perna vem para frente. A pose cresce. E fica animal mesmo. Essa aqui é a minha favorita. Pose de abdominal dele. Acho que... Sem dúvida. Agora se a gente for comparar abdômen cravado com abdômen cravado. É claro que a pose de 2024 vence. Só que é difícil, né? O próprio Super Setman aqui. Ele fala. Difícil você comparar uma pose de abdômen cravado com vácuo. Não tem como. São poses diferentes. Most muscular. Cara, me parece que há um nível de detalhe maior no peitoral. Ainda falta, hein, Derek? Mas já está melhor um pouco. E o mesmo esquema da perna. Você vê muito mais detalhe. Os cortes já se aprofundando um pouco mais. Em relação a 2023. Então eu acho que a pose do mais musculoso está melhor também em 2024. Aqui na minha conta ele ganhou seis poses em 2024. Contra duas de 2023. E as duas que ele piorou, assim, são poses que ele já é fortíssimo. E que mesmo pior, ele ainda vence os outros caras. Agora essa daqui, vamos fazer aqui uma petição pro banimento do caranguejo, cara. Que... Não fica bom, cara. Não adianta. Não adianta. Eu sei que os caras curtem. Você vê... Ah, o cara dá até um outro sorrisão e tudo, né? Aparecendo Hulk ali. Mas fica uma bosta, tá? Não dá pra ver nada. Olha aqui a diferença, ó. Nessa aqui nem tá muito boa. E é muito melhor do que a pose do caranguejo. E é isso. Acabamos aqui, marombeiros refinados. Por que você acha que isso aconteceu? Ele preferiu sacrificar um pouquinho do volume de perna. Pra vir com cortes mais profundos. E isso causou um aspecto menor no palco? Foi por isso que ele perdeu posição? Deixa aqui o comentário refinado. Obrigado por ter assistido. Fiquem com a gente. Até o próximo!